Agora chega mais aqui, que esse assunto que eu vou te mostrar é preocupante, é revoltante, é tudo que você possa imaginar. Tipo de coisa que não tem como aceitar, né? Se eu te falar em futebol, qual imagem vem à sua cabeça? Festa, né? Festa, comemoração, diversão. É isso que vem, mas tem gente que pensa em outras coisas quando pensa em futebol. Pensa em brigar, pensa em soco, pensa em chute, pensa em atitudes que fazem mal ao próximo, ao ser humano. E aí eu até acho que não dá nem para dizer que é torcedor. Eu acho que não é torcedor. Não é. O torcedor, na minha visão, é aquele que vai no estádio, que vai com a família para torcer, abre uma bandeira, vai com a camisa, né? Brinca, termina o jogo, manda uma mensagem para o colega que é do time adversário, né? Tira um sarrinho lá, outro tira um sarrinho aqui. Agora, quando parte para a agressão física, é o fim. E essa semana foi marcada pela volta do Curitiba, né? A primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o bicampeonato do Atlético na Sul-Americana. Mas isso ficou, de certa forma, essa semana também manchada por algumas histórias de violência. Pessoas inocentes que foram intimadas e até espancadas no meio da rua em nome da rivalidade. Doentia, nesse caso. As imagens da selvageria e da covardia são de deixar qualquer um indignado. A reportagem é do Daniel Santos. Seria mais um fim de semana de encontro com amigos. Uma partida de futebol. Mas a volta para casa deixou sinais bem visíveis no rosto, nos braços e costas de um torcedor do Curitiba que prefere não se identificar. Ele aparece nessas imagens gravadas por câmeras de segurança na Amateus Leme, no Centro Cívico de Curitiba. Cinco amigos caminham pela calçada, dois vestidos com a camisa do coxa. Ao se aproximarem de um semáforo, são ameaçados por dois ocupantes de um carro celta. Ele ficou ameaçando a gente, falando que ia dar tiro na gente, coisa assim, e a gente estava sem entender o porquê, né? E daí que a gente viu que eles estavam vindo para bater na gente. Tanto é que eles derrubam tudo, o nosso amigo, tudo. E daí, nesse momento que a gente se tocou, que eles queriam por causa de time. No momento até, eu fiquei me afastando até, porque a gente não queria briga. Eu estava com, vamos dizer bem, famílias. Ao ver outro veículo se aproximando, a vítima imaginou que viria o socorro. Alguém com boas intenções e coragem para acabar com a pancadaria. Mas não era bem isso, não. Ele ainda seria perseguido, derrubado e agredido com socos e chutes. Esses três primeiros, eles estavam indo embora. Aí chegou esse último carro, deles voltaram, daí que eles voltaram correndo atrás da gente. No momento, a gente achou que era ajuda, a hora que parou o carro. Daí que a gente viu que era para ajudar a bater na gente, né? Eu caí, daí eles começaram a me chutar e dar soco na cabeça para tentar. E aí, tipo, estavam indo embora e voltaram para buscar a minha camiseta. Porque, por conta de que eu sei a camiseta do coxa, eles queriam levar a minha camiseta. Observe essa imagem de outra câmera. É o momento da chegada do Celta com os três primeiros agressores. Em seguida, outro veículo para logo atrás. Seria um Ômega. Uma mulher também se envolve na confusão. Ela teria deixado uma criança dentro do carro antes de intimidar as amigas da vítima. O vídeo não tem áudio. Contudo, mostra ela bem próxima às jovens. A moça perguntou, primeiramente, tipo, de que lado que elas estavam. Para perguntar por questão de... Se elas falassem que estavam do nosso lado, elas talvez iam apanhar da moça também. Então, elas não falaram que estavam, tipo, do lado nenhum, então. E daí mandou elas correrem, porque senão podia sobrar para elas tomarem soco, alguma coisa assim. O meu maior medo foi a hora que os caras estavam voltando, né? Os caras se revoltaram, bater nelas ou algo do tipo, né? Um dia antes, outra imagem viralizou. Desta vez, com torcedores do Atlético. No fim de semana, Matheus, de 19 anos, estava com a irmã na Arena da Baixada, comemorando o título do Atlético na Sul-Americana. Os dois vieram de ônibus aqui para o Terminal do Cabral. Encontraram torcedores do Coxa. O resultado desse encontro foi gravado. E divulgado em redes sociais. O jovem e a irmã sendo hostilizados por estarem vestidos com a camisa do Atlético. Tira, 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 tira. Identificada pelo primeiro nome, Larissa é empurrada, tem o cabelo puxado, mas consegue se manter vestida. Matheus é ameaçado, obrigado a entregar a camisa rubro-negra e, por último, recebe um chute. Larissa não respondeu aos nossos contatos e tentativas de gravar entrevista. No caso do torcedor do Coxa, a advogada dele acompanha as investigações. A gente registrou o boletim de ocorrência, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para que fosse feito o exame de lesão corporal. E agora vai ser a DMAF que está investigando. A gente vai ficar acompanhando, vamos investigar até encontrar quem fez isso para que responda legalmente pelos seus atos. Em campo, o fim de semana foi de derrota do Coxa para o CSA, mas com retorno garantido à Série A do Brasileirão de 2022. Pelos lados do Atlético, mais um título da Sul-Americana. Nas ruas, dois acontecimentos isolados. Agora investigados por essa delegacia que promete esclarecer ambos os casos ainda nesta semana. Para os dois lados, né? Qualquer um que usar uma camiseta de time e sair na rua, você está correndo um risco, né? Porque tem gente que não é torcedor, né? É uma briga mesmo. Foi uma covardia, na verdade, né? A gente com família, tudo, ninguém a gente queria brigar, nem nada. A gente só estava, foi para um jogo normal e estava voltando para casa, como todo mundo faz, né? Pretende continuar frequentando o Couto Pereira, acompanhando o seu time? Pretendo. Não é por isso que vai me deixar de torcer, né? Por causa de pessoas assim. Pensar que lá atrás, né? No passado, às vezes, não tinha nem divisão de torcida, né? Claro que faz muito tempo isso, mas... Mas aonde chegou, né? A violência no esporte, a violência no futebol, mais especificamente, tratando esse caso aí. Amanhã, todo o pessoal envolvido aí nessas duas confusões que o Daniel mostrou aí, deve ser ouvido na DEMAF, que é a delegacia que investiga isso, viu, doutora Márcia? Até me dá um arrepio, porque eu gosto de futebol, gosto de esporte, de um modo geral, e a gente pensa naquelas quatro linhas, tem que torcer para o que está acontecendo ali. Agora, quando você vê esses bandidos, medíocres, travestidos de torcedores, porque eles não estão preocupados com a glória que o time dele teve, né? Então, estão preocupados e lá, de forma covarde, tanto numa situação quanto na outra, e como geralmente é, ou seja, em bando, né, porque aí não é uma coisa assim de coragem, mas assim de covardia, executam um negócio desse. Na minha casa, nós temos dois atleticanos, são meus irmãos velhos, eu e minha irmã, que são os paranistas, e o outro meu irmão, que é coxa. A gente não tem nenhuma discórdia por causa disso. Tira-se uma ondinha de vez em quando, claro que sim. Que faz parte, mas não existe uma discórdia e nem se perde o foco. E a minha mãe já gosta de pênalti. Ela adora pênalti, se tiver pênalti no jogo... Ela tosse para o batedor ou para o goleiro? Não, ela gosta de gol. Acho que tem uma grande quantidade de gol em pouco tempo, talvez por isso, e ela é atleticana. Então, nós temos essa coisa assim para nós, gostamos do esporte, gostamos de assistir o esporte, mas quando você vê essa bandidagem, né, se travestindo de torcedor, você fica pensando, mas será que vale a pena isso? Eu fico pensando, se a pessoa não tem nada melhor para fazer... É travestido, né? Travestido. Isso não é um torcedor. Não é, eu não acredito. Não está preocupado com o time. Eu não acredito nisso. Porque veja uma coisa, quando você está preocupado com o teu time, está preocupado com o local do teu local de trabalho e tal, você não quer que as pessoas se envergonhem da camisa que você está usando. E é o exatamente o que acontece, me dá vergonha. É vergonha alheia, e é o que deveriam ter, e deveriam ser reclaminados pelos amiguinhos, né? Assim, pô, não é assim que funciona, né? Muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, sei lá, mais de 20 e poucos anos, mais, né? Acho que até antes de eu começar a trabalhar profissionalmente no esporte, estava indo de carro com a família, próximo a um estádio de futebol, e lá perto encontrei, me deparei com vários torcedores, ou pessoas vestidas de torcedores, com pedaço de pau na mão. Cada um com um cacetete na mão, com um pedaço de... Aí foi aquela confusão, muita gente voltando, fazendo a volta e tal, e aí a gente se pergunta, né? Pra quê? Pra que pedaço de pau se o jogo se ganha lá dentro das quatro linhas, como disse a senhora? Não é lá dentro que se ganha? Esse deveria ser o foco, né? Deveria ser o foco, né? Agora, o tanto faz o jogo, a gente precisa brigar com outra pessoa, isso não faz sentido, né? Me deixa meio revoltadinha, sabe? É, né? Mas não vai sair batendo em ninguém, não. Não, a minha revolta é no sentido que eu acho que essas pessoas têm que ser, um, punidas pelo que fizeram, dois, execradas pelo próprio time, porque me faz o time passar vergonha, né? A própria organização diz assim... E pode prejudicar o time, muitas vezes. Exato, não é esse tipo de torcedor que a gente quer, não é esse tipo de pessoa que a gente quer do nosso lado. Não é esse tipo de pessoa que nos dá força. Muito pelo contrário. É. Ô, doutora Márcia, e essas torcidas organizadas, é sempre uma luta pra tentar minimizar os problemas que, às vezes, elas causam, né? É que, às vezes, quando você pega e junta muitas pessoas com um determinado objetivo, às vezes, basta umas duas, três laranjinhas podres pra estragar tudo, né? Então, infelizmente, algumas pessoas, como eu disse, alguns bandidos, aproveitam-se dessa aglomeração de pessoas pra influenciar outras pessoas no que a gente chama de efeito manada, ou seja, um faz, todo mundo faz. Mas é importante que seja um pouquinho mais inteligente que isso também, né? É verdade. Sabe que quando eu deixei o esporte, né? Quando eu deixei o esporte e voltei pra redação do telejornal, uma das coisas que pesaram muito na minha decisão de deixar o esporte voltar pra apresentação de telejornais foi exatamente a questão da violência. Foi exatamente a questão da violência. Porque eu vi muita violência em vários, em vários estados. E do Brasil. Eu vi, e passamos por momentos difíceis, né? Na antiga Arena do Grêmio, em Porto Alegre, aqui mesmo no Paraná, no Rio de Janeiro, né? Então, eu vi em vários lugares, em vários lugares, onde eu passei, muita violência, né? E algumas chegaram até próximas de quem estava trabalhando, como era o meu caso. Então, foi um dos motivos que realmente pesaram muito, inclusive, pra deixar o esporte. Que é uma coisa que a gente gosta, que eu gosto muito. Mas a segurança pessoal também é necessária, né? Também é necessária. Tem que voltar pra casa, né, Jasson? Tomara que as pessoas coloquem, né? Consciência, que tenham consciência e que esse trabalho da polícia seja importante, inclusive, a partir de amanhã, nesses casos aí que a gente mostrou, né? A investigação da polícia possa identificar e punir. Porque é só punindo que a gente vai conseguir diminuir a violência, não tenha dúvida.